Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cintia. Hoje vamos fazer o pastel caseiro mais econômico e mais fácil do mundo. Esse pastel usa apenas dois ingredientes na massa e fica super sequinho e delicioso. Então fique até o final do vídeo para depois fazer esse pastel aí na sua casa. E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar 340 gramas de farinha de trigo sem fermento, 2 gramas de sal, mas o sal aqui é opcional, tá pessoal? Vamos misturar bem e vamos adicionar 200 ml de água em temperatura ambiente. Amassando e massageando a massa até que ela fique bem macia. É importante adicionar a água aos poucos para observar a textura da massa. Algumas farinhas aceitam menos água e outras farinhas aceitam mais. Então cuidado! Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever, ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. E fique à vontade para conferir um monte de receitinhas deliciosas que já temos por aqui. Quando a massa estiver toda unida, transferimos ela para a bancada e vamos sovar por uns 5 minutinhos até ela ficar mais lisinha. Pessoal, aqui em casa o pastel preferido dos meus filhos é o pastel de frango. Conta pra mim qual o pastel preferido da sua família? Vamos enrolar a massa em um plástico filme e deixar descansar em temperatura ambiente por 30 minutos. Se estiver muito quente na sua região, leve a massa à geladeira por 15 minutos. Após o descanso, retiramos o plástico, polvilhamos farinha na bancada e sobre a massa. E vamos abrir com o auxílio de um rolo até a espessura aproximada de 2 milímetros. Vá virando a massa e polvilhando farinha se necessário e abrindo com o rolo. Quando a massa estiver bem fininha, cortamos para fazer os pastéis. Eu vou usar uma tampa plástica de 15 centímetros de diâmetro como molde e cortar em volta com uma faca. Mas pode usar cortadores se você tiver. Se você está gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e contar pra mim se aí na sua casa também tem o dia do lanche. E a nossa massa fica assim, bem fininha e delicada. Vamos pincelar a água em toda a volta e rechear. Eu vou usar um recheio de frango, mas pode usar o recheio de sua preferência. Vamos fechar apertando bem para retirar todo o ar da massa. E apertar toda a volta com um garfo. Para aqueça o óleo em fogo alto, baixe para fogo médio e frite os pastéis virando o lado para dourar por igual. Retire do óleo, escorra em papel toalha. E olha como ficaram lindos nossos pastéis. Super douradinhos e assim quentinhos, humm, não tem quem resista. Vou deixar aqui duas sugestões de receitas para vocês. Sintam-se à vontade para assistir. E até a próxima receita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!